Oi gente, vamos lá pra mais um videozinho aqui no canal e hoje eu tô aqui com esses ingredientes porque eu vou fazer um requeijão cremoso que eu vi no canal de uma colega aqui que eu vou deixar passando o nome dela na telinha, tá bom? Então vocês vão precisar de 2 litros de leite, tá? Aqui só tá as caixinhas, tô colocando um desse aqui e um desse aqui, tá? Mas pode ser da mesma marca ou pode ser de outras marcas, tá bom? A preferência é sua. Eu coloquei aqui, ó, nessa panela porque a gente vai levar ao fogo, tá bom? E eu separei desse leite de 2 litros de leite, 150 ml aqui, tá? Nesse copo medidor porque a gente vai reservar que vai precisar depois, tá? Vão precisar de manteiga e de vinagre. Então bora lá pro passo a passo desse requeijão que eu quero ver se vai dar certo, tá gente? porque eu nunca fiz. Gente, o fogo já tá ligado, tá? É só deixar cozinhar aqui. Assim que subir umas bolhinhas aqui, a gente vai acrescentar 8 colheres de sopa de vinagre, tá certo? Assim que subir só uma espuminha, não vai deixar ferver não, tá certo? E não desliga o fogo, a gente vai continuar cozinhando, tá bom? Então assim que subir uma figurinha aqui e começar a espumar, né? Eu vou voltar e vou mostrar pra vocês a hora exata de colocar o vinagre. Gente, a hora exata agora é essa, ó. Subi umas espumando agora, tá vendo? Aí agora eu vou colocar as 8 colheres de vinagre, tá bom? E agora vamos continuar mexendo, tá certo? Até coalhar aí o leite, tá bom? Assim que tiver coalhadinho, eu volto e mostro pra vocês. Vamos continuar mexendo devagarzinho, tá certo? Gente, eu agora já desliguei o fogo, vocês podem ver, ó, que ele coalha bem rápido mesmo, tá, gente? Ele sobe o leite e fica o soro descendo pra baixo, tá certo? Agora eu vou reservar. Então, gente, eu liguei aqui novamente o fogo, tá? Porque eu ia esquecendo de colocar as 4 colheres de sopa de manteiga, tá? Eu tô usando essa aqui, mas é a preferência de vocês, tá certo? Eu vou colocar aqui, que é pra poder dar um sabor, né? Como minha manteiga já tem sal, não é necessário acrescentar uma pitadinha de sal, tá bom? Essa aqui já tem sal, tá certo? Essa aqui já tem, ó, com sal. Agora, se a sua for sem sal, você acrescenta aí uma pitadinha de sal, tá? No leite. Olha aqui dentro. Mostra aqui, ó, pessoal. Olha como tá. Eu vou mexer aqui, gente, ó. Olha como ele separa o soro. Olha. Olha como tá bem separadinho mesmo. Tá vendo? Tá bem separadinho. Aí, daqui a pouquinho, gente, assim que subiu um fervurinho aqui de novo, tá? Só pra diluir aqui a manteiga. Eu vou tá... Gente, agora eu vou reservar, tá? Aqui por 5 minutinhos. Você pode ver que ele subiu aí, né? E daqui a pouquinho eu volto com vocês pra vocês verem o restante, o final do preparo, tá? Tá bom? Então, gente, eu agora vou começar aqui a tirar, tá? Com a concha. Com o caldo mesmo, vou peneirar aqui, que é pra tirar só essa massinha, tá? Que é o do leite. Então, eu vou colocar aqui. Eu acho que eu vou despejar, gente. É mais prático. Tá meio quente ainda, tá? Vou despejar aqui, ó. Tá gravando, hein? Uhum. Vou despejar aqui. Ui, que tá quente. Nossa, tava subindo até o... Como é que se chama? Despejar aqui tudo, gente. Fica mais fácil. Olha que tá. Então, gente, eu agora vou... Olha como tá aqui, ó. É só fazer isso. Daqui a pouquinho eu vou espremer, tá? Vou passar pra aqui, ó. Pra essa panela. Vou deixar ele escorrer na mão um pouquinho aí. E esse aqui tem que jogar, tá bom? Mas é aqui, ó, gente. A gente vai fazer isso, ó. Vai espremer, tipo, vai ficar uma ricotinha, né? De leite. É ótimo pra quem gosta de ricota. Vai espremer todo o caldinho, tá? Que é pra fazer o requeijão com essa massa do leite, tá bom? Então, gente, eu já espremi aqui. Agora eu vou passar essa massa pra o liquidificador, tá bom? Só passar aqui a massa pra o liquidificador. Lembrando, gente, que eu vou deixar a receita na descrição do vídeo, tá certo? Agora, gente, eu vou acrescentar 150 ml de leite. Mas eu vou acrescentar de 50 em 50 e vou batendo, tá bom? Até colocar os 150 ml, tá certo? Vamos lá. Então, gente, eu vou tá colocando agora uma colher de sopa de manteiga, que é pra dar um saborzinho, tá bom? Colocar aqui dentro da massa. Pronto. Pronto. Tchau, tchau. Tchau, gente. Já desliguei aqui o liquidificador, ó. Ele tá na espessura ótima, bem grossinho. Olha, bem grossinho. Agora, gente, eu vou passar pra esse recipiente aqui, que eu vou levar à geladeira, tá? Por duas horas, tá certo? E assim que tiver prontinho, eu vou voltar e vou mostrar pra vocês o resultado final, tá? Eu vou parar aqui, que eu vou raspar, tá? Tchau, gente. Deixe seu like e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo, tá? Então, tchau, beijos e até o próximo vídeo.